Boa noite, boa noite, eu sou o bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória da noite. A noite vai chegando, nós vamos contemplando as grandezas de Deus em todos os detalhes e foi Deus que conduziu você até aqui. E você não chegou até aqui por acaso, não foi uma coincidência, mas sim propósito de Deus. Deus tem visto as tuas lágrimas, Deus tem contemplado a tua dor, Ele sabe que não tem sido fácil para você e você não vai desistir de lutar, você vai vencer esta batalha. Há uma promessa da parte de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Quantas vezes Deus te sustentou, Deus te livrou, Deus te protegeu, Deus te abençoou. Não vai ser diferente, Ele cuida de você, você é especial para Deus, você tem um valor. É mentira quando o inimigo lança pensamentos pessimistas tentando te convencer a desistir. Às vezes usa até pessoas para te colocar para baixo lançando palavras de derrota, falando que você não vai conseguir vencer esta fase, esta luta, este problema, dizendo que não tem cura para esta enfermidade. Não deis ouvidos as vozes malignas, as vozes do inimigo, do adversário de nossas almas. A última palavra é de Deus. Preciso confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Ele é a nossa esperança. Fique comigo até o final deste momento de fé. Porque antes de orar por você e por sua família, eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Mas antes de meditarmos na palavra, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, é muito importante que você se inscreva agora. Ative também o sininho das notificações clicando em todos. Deixe o seu like para fortalecer o canal. E nos comentários abaixo, escreva o seu nome, o nome de sua família, o seu pedido de oração, que eu estarei clamando por você diariamente. Também escreva a palavra profética, palavra mais oração. O resultado é vitória. Assim você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família em todas as áreas e sentidos será de grandes vitórias. E já compartilha este momento de fé pelo menos com cinco pessoas que você ama. Tem cinco pessoas que você ama esperando agora uma palavra da parte de Deus, uma oração ao Senhor Jesus e o Senhor vai usar é você. Você é o instrumento nas mãos de Deus. Você é especial. Você é fonte de bênçãos. Por isso o inimigo tem se levantado contra você. Vamos meditar na palavra desta noite. Salmos 91, versos 1º em diante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá como as suas penas. Debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraloei-o e glorificarei. Daliei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91 são palavras poderosas, que demonstram a segurança daqueles que se refugiam em Deus. Que declara o poder, a autoridade que o Deus da Bíblia tem. Porque ele te livrará do laço do passar em ele. Todos os dias somos atacados. O inimigo de nossas almas no mundo espiritual tenta nos destruir, nos parar, nos aflingir. E ao meditar nesta palavra, o Senhor disse ao meu coração que esta palavra é para você, que está vivendo momentos de batalhas. Você está vendo que o que você está enfrentando não é algo natural? É fora da normalidade humana? Deus te trouxe aqui para te dizer, não temas. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Você serve a um Deus vivo? O Deus da Bíblia está aqui. Ele está falando com você por intermédio da palavra. Minha filha, meu filho, você não vai desistir. Esta enfermidade não vai parar você. Este levante não vai deter de Deus cumprir os propósitos na sua vida. Você foi chamado. Você foi chamada por Deus. Sim, é com você mesmo que o Senhor está falando. Esta palavra é para você. Você foi chamada por Deus. E tem momentos que você tenta fugir do seu chamado. Você tenta se esquivar do seu chamado. Atenda o seu chamado. Deixe ser usado por Deus. Deixe ser usada por Deus. Deus. Aí você vai ver milagre acontecer. Tem momentos que você fica resistindo o que Deus tem na sua vida. Não faça isso. Deus te encontrou através desta palavra, nesta noite, para te dizer que grande é a obra. E através da sua vida, outras vidas terão um encontro poderoso com Deus. Deus tem te usado de uma forma poderosa. E às vezes você não percebe isso. Lembra como antigamente Deus te usava? As coisas grandes que Deus já fez? Ele quer fazer de novo. Mas você precisa abrir o seu coração. Há uma batalha travada acontecendo agora. E é preciso pelejar. É preciso marchar. É preciso avançar. Não é ficar de cabeça baixa diante da luta do problema, do gigante, não. Você precisa reagir agora. É momento decisivo na sua vida. Deus quer colocar as coisas nos devidos lugares. Mas Ele quer que você tome um posicionamento. Que você tome uma decisão. Que você tome uma atitude nesta noite. Para vencer esta batalha. Você crê nesta palavra? Então escreva. Eu pelejarei. Porque o Senhor está comigo. E eu vencerei as batalhas. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor Deus e Pai. Poderoso é o Senhor. Deus zeloso, justo, santo e fiel. Que conhece o coração do teu povo. Que tem vista as aflições dos que clamam. Senhor, eu apresento agora, Senhor, a ti os nomes destas vidas que estão clamando. Senhor, abençoa, Pai. O Jones Alberto Pereira. O José Marcos de Araújo. Abençoa, Senhor, a Maria da Luz. A Maria do Amparo Pereira. A Maria Aparecida. A Beliane Santos. O Edivaldo. A Karina. A Carol. O Guilherme. O Davi. A Ana Lécia Araújo. A Patrícia Ericeira. A Laíra Joaquina. A Cleusa Maria e o Tadeu. Abençoa, Senhor, a Benedita. O Antônio. O João Vitor. Abençoa, Senhor, a Ivanilda Cavalcante. A Lorena Souza e família. O Rick, Senhor e família. A Paula Cristina. A Rose. A Ana Paula. A Bigail. O Eliton Feitosa. Johnny Tica. Johnny Isabel. A Janiqueli Santos. A Cleidiane Portogosta. A Patrícia. O Alex. O Samuel. A Rafaela. O Rogério. A Aila e o Davi. A Alzira. O Fabiano. A Júlia. O Ranieri. A Ivone. A Sheila Silva. O Fabiano Lopes. Ó Deus. Entra com providência nestas causas. Abençoa a Lourdes Cunha. O Otaviano. A Vanessa. O Marlos. A Maíra. A Margarete. O David. O Denis. Senhor. Entra com providência na vida da Valéria. Do Edilson. Do Elias. Da Eduarda. Cobre esta família com teu poder. Visita a Alessandra. Liberta com poder e autoridade. Quebrando as correntes do mundo espiritual. Abençoa a Andresa. O Paulo. A Silvânia. O João. A Terezinha Roberto. O João Barbosa. O Samuel. Deus da Bíblia. Nós clamamos nesta noite. Que as bênçãos dos céus venham sobre nós. Na área espiritual. Conjugal. Financeira. Profissional. Sentimental. Na saúde. Ó Deus. Aonde tiver alguém enfermo agora. Seja curado agora. Receba a cura. Que toda a enfermidade saia no nome de Jesus. Receba alegria. Receba a paz. Receba o renovo. Que portas se abram e milagres aconteçam. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Você crê nesta palavra? Você toma posse desta palavra? Então diga amém. Compartilhe este momento de fé. Pelo menos com cinco pessoas que você tanto ama. E não se esqueçam. Que palavra mais oração. O resultado. É vitória. E não se esqueçam. E não se esqueçam.